Aloha graxeiros e graxeiras! Estão preparados para uma surpresa? É, hoje é um vídeo diferente porque a gente está indo resgatar mais duas combinhas que vieram do Brasil. A gente já teve essa experiência ano passado, quando veio aquela combi rosa, aquela combi rosa que fez o maior sucesso aqui no canal. E agora está vindo mais duas aí, só que assim, a gente não esperava uma coisa, que era chegar no resgate e se deparar com ela na rua. E os caras tiraram na rua mesmo? Na rua, Raul, assim. Violenta desse contêiner. É. Começo a me preocupar com aquelas coisas penduradas debaixo da combi. E como funciona, essas combis vieram do Brasil através de navio. Então ela saiu lá do sul de Curitiba, colocaram em cima de uma plataforma. Nessa plataforma foi um caminhão, foi até o porto. No porto, ela entrou dentro de um contêiner. Desse contêiner, ela foi para dentro do navio e ficou navegando aí. E qual o trajeto... Três meses, né? Exatamente. Qual o trajeto, exatamente, a gente não sabe. Mas ela viajou bastante e... Já viajou mais que nós. Uma coisa que a gente achou muito curioso é que a pessoa lá falou assim, ah, tá aí as combis, ok. Mas não tinha um pátio, não tinha um contêiner, não tinha um caminhão, não tinha uma pilhadeira, não tinha nada. Isso reflete aí no cuidado que eles não têm com o carro, né gente? Porque, pelo amor de Deus... E se tratando ainda mais de um carro especial que não existe aqui no Havaí, qualquer dano causado pode ser uma dificuldade para resolver, né? Porque não tem esse carro aqui, não tem como ali na loja comprar uma peça nova, porque não vai ter, não existe. De cara a gente já vai vendo se tem o quê? Óleo, gasolina, bateria, né? Faz uma inspeção visual para ver se não tem nada caindo, porque vai que tem aquela situação da barra de direção toda torta ali dentro. Não, a primeira coisa que a gente já chegou já foi lá embaixo, né? É. Vai. Deixa, ó, o motorzinho. Aí, ó, tupla carburação. Trim, escondida. Vou ligar a bateria aqui, ver se tem óleo. E... E qual que a gente vai funcionar aí... Pra poder a gente fazer as manobras, né? E aí, ó... E aí, ó... Já vende, Lucas Mal chegou, o Lucas já tá vendendo Olha o negócio aqui E aí, o que você vai fazer? Vamos ver se funciona aquela Aí nós vamos rodando com aquela ali, entendeu? E a outra vai guinchar? Vamos lá Gostou Brasil? Gostou, aquele cheirinho bom assim. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Bom, eu vou tentar manobrar ela aqui para ver se ela roda, né? Mas já que enchamos ela. Depois a gente vai fazer um vídeo, desculpa aí meu cabelo que está muito vendo aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo falando das primeiras considerações da combinha, né? Como é que foi, como é que está sendo, está boa, não está. Olha a roda de trás, né? Estou vendo? Uma luzinha está queimada, as lâmpadas de trás estão queimadas ali. Mas a roda está meio estranha, né? Está meio estranha. Ô Charles, você viu? Ela está cortando bastante. E a roda de trás, você viu ali? Está corta? É. Ah, eu vou fazer o seguinte, vou manobrar verde ali então para ver se está melhor, né? Mais ponteado, né? Você está melhor? E aí E aí Todo estrago que a Kombi sofreu, normalmente foi causada por pessoas, né, alguém que colocou a mão, alguém que movimentou, alguém que não teve o zelo ou cuidado. É tipo assim, pô, vocês são muito críticos, não sei o que, vocês sabem, quem tá há mais tempo no canal, ou se você não é, se inscreve aqui agora, porque depois a gente tem que deixar isso aqui tudo geradinho, tudo funcionando certinho. Sem contar que aqueles dois carros que vieram no Brasil, ficou um ano parado pra fazer manutenção, pra daí ir pra rodar, né, o nosso medo é que aconteça o mesmo com esses carros, né. É, ou ainda mais com uma coisa causada, porque sei lá, furar um pneu, estraga uma coisa, é normal, carro antigo, mas coisas que tava certinho e causaram problema daí já ir não, né. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Se bem que esse carro em teoria tem o corta ignição lá, esse aqui tem pra se deixarem a chave, ele corta ignição. Ah, corta ignição? Aham. Bem que você falou que ele tá cortando, né? Talvez já tenha feito bem peito. Tá cortando? Tá cortando bem. Carro guichado, nós vamos dirigindo aquela lá, os meninos também não tem gasolina, se dá pra gente dirigir. Mas também qualquer coisa a gente trouxe gasolina. Vai ter que colocar? Não tem bom gás ali, não tá marcando certo o indicador lá. Ah, que dúvida, né? Normal, né? Normal. Aquele mal de Kombi, né? Que todo mundo fala que nunca marca o combustível, né? Só mais um detalhe, né? Ainda bem que a gente trouxe. E lá vamos nós, né? Vamos nessa aqui. A verdinha? Não. Olhando aqui, não dá pra nada. Ó, um banquinho bom. Vamos bem pertinho, novamente. Uau, juntos. Aqui. Vamos bem. juntos. Aqui, ó. Vi nas alturas, né? Vi nas alturas. Que os bancos, eles não sei porquê, eles parafusam muito alto e muito pra cá, né? Então acaba que a gente fica grudado o braço um com o outro aqui. Sendo que essa Kombi tem uma passagem pra ir pro meio. Mas... Tudo bem, ó. Cheio de coisa, hein? Aqui começa a aventura. E lá vamos nós. E lá vamos nós. A missão de hoje é chegar em casa, né? É chegar na oficina. Essa é a nossa missão. O Lucas já tá ali, ó. Eu vou parar aqui, vou cumprir a chave, só ficar ali, só ficar tudo certo dentro ali. Pra ver se ela não vai travar na curva, né? Ah, é. Vamos lá. Vou tentar abrir um pouquinho mais o círculo aqui, assim. Eu tô vindo por fora. Vou abrir aqui assim, ó. Volta. Volta pra outra pista aqui. Isso. Ah, virou bem, virou bem. Virou bem? Virou bem, aham. Aí, então beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. tampa traseira, tampa do motor, tampa as portas laterais ali e mais vários os outros acessórios pequenos aí, para comer, um improvisor, pecinha pequena, miúdas. Alguma dessas peças aqui vão para o estoque ali embaixo, outras como o teto que é maior e tudo mais ocupou muito espaço, vai lá para cima e já tem outros tetinhos lá de reserva também. Acaba que já está ficando pequeno espaço aqui, né, gente? Aí, ó. E não piscar de olhos, tudo já foi guardado lá no estoque, faltou mostrar aquilo ali para vocês, mas fica para o próximo vídeo, porque agora a gente já está, meu Deus, estamos bem cansados, descarregamos tudo, fomos lá buscar, aí os tetos, né, no jeito, falta colocar a barraca, né, que eles vieram, a barraca veio para colocar depois. E a gente vai encerrando mais um vídeo aqui no canal, esperando que vocês tenham gostado dessa saga aí, né, de recuperar as pombias que vieram do Brasil, o galo cantando ao fundo, que faz parte aí do nosso vídeo. E espero que vocês acompanhem aí, né, os próximos episódios, porque em breve vai ter tour de cada uma delas e a gente vai colocar no elevador, vamos ver o que precisa fazer, se precisa fazer alguma coisa, né? Aquelas manutenções principais que a gente tem que fazer, principalmente quando você compra um carro ou, né, um transporte igual a esse. É, porque ficou mais de três meses parado, né? Então, tem que olhar tudo certinho antes de colocar para rodar aí, né, para o turista ter uma experiência ótima aqui na Bahia. Segurança em primeiro lugar. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!